Agora começa a mulher a dominar. A mulher tem uma inteligência intrapessoal superior ao homem. Ela para ela, com ela mesma, é mais profunda do que o homem em geral. A mulher tem uma inteligência interpessoal, ela se comunica melhor do que o homem, ela vende melhor do que o homem. Há muito tempo as empresas americanas já descobriram isso e começaram a mudar. Os vendedores, a equipe de vendedores de homem para a mulher, porque a mulher vende mais. A mulher tem muito mais amigas do que os homens têm amigos, os homens têm colegas. É diferente, eu estou falando de amizade mesmo, profunda. A mulher tem amizade profunda, é mais amiga. O homem é mais egoísta. É a inteligência interpessoal. E aí vem a inteligência linguística. Um homem fala, uma mulher fala 25 mil palavras por dia, média. Um homem fala 12 mil. Estou falando estatisticamente. Eu sei que tem homem que fala mais do que mulher. Estou falando estatisticamente. A mulher fala mais do que o homem. Se você pegar uma menina de 3 anos de idade e um menino de 3 anos de idade, você vai ver que o vocabulário da menina com 3 anos é muito superior ao vocabulário do menino. O menino provavelmente andou mais prematuramente do que a menina, porque é a inteligência corporal. Mas ela provavelmente falou muito primeiro do que ele. É a inteligência linguística. Uma mulher fala 25 mil palavras por dia. Um homem fala 12 mil palavras por dia, média. E o homem fala essas palavras no trabalho. Ele chega em casa, ele coloca o pijama, senta no sofá, liga a televisão e não tem conversa não. Não tem papo não. Porque o homem gosta de conversar quando o assunto é dado, tem dados, tem números. Não tem emoção. Quando tem emoção, ele fica quieto. Uma mulher, quando tem problema, ela gosta de falar. Ela resolve. Ou você deixa ela comprar, ela vai comprar, ela se trata meio terapêutico, shopping. Ou ela fala. Estou sendo machista, não estou explicando o que é. Ela tem que falar. O seu marido, quando está com raiva, está chateado, ele fica quieto. Não pergunte não que ele quises morte. Não pode nem perguntar. Ele briga. O homem, quando está chateado, ele fica ruminando, ruminando, ruminando. A mulher, quando está chateada, ela fica falando, falando, falando. Então, a mulher tem uma inteligência intrapessoal, a intuição, por exemplo. A mulher chega para o marido e fala assim, não faça isso. Você vai entrar pelo cano. Você não faça negócio com esse cara. Por que você acha isso? O que eu sinto? Como é que é essa história de sentir? Eu sinto. Sentir é a inteligência intrapessoal. É a intuição. Então, a intrapessoal da mulher é superior. A interpessoal é superior. A inteligência linguística feminina é superior à inteligência linguística masculina. A inteligência musical é mais ou menos igual. A inteligência espacial é superior à inteligência espacial. A inteligência espacial é superior à mulher. Quando não tinha GPS, a mulher pediu o marido para levá-la. Você pode me levar aqui, pode me levar ali. Com o GPS, acabou essa necessidade espacial do marido. E o marido, se perder, ele fica nervoso. Você sai de São Paulo, vai sair com o seu marido para passar o dia no Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro e ele se perde. Ele não está acostumado a andar no Rio. Aí a mulher percebe que o marido está perdido e fala assim, Bem, por que você não para num posto de gasolina e pergunta? Ele falou, não preciso perguntar. Eu sei onde eu estou. E continua perdido. Até que ele se dá conta, que é melhor ele perguntar. Mas ele fala o seguinte, eu vou parar, você pergunta. Ele não pergunta, não. Ele tem vergonha de contar que ele não está conseguindo voltar para a caverna dele. Porque se eu voltar lá na história, era assim, ó. A mulher ficava em casa, cuidando da caverna e das crianças. E o marido ia trabalhar. De quê? De Uber? Não. Não tinha Uber. Ele ia de quê? De bicicleta? Não tinha bicicleta. Ele ia a pé. Onde que era o escritório? Na mata. Ele ia caçar. E um dia ele tinha que caçar no norte, outro dia ele tinha que caçar no sul. Ele não pode caçar no mesmo lugar, senão acaba presa. E ele tinha que voltar para casa. Não tinha rua, não tinha número, não tinha bairro. As cavernas tudo iguais. Não podia entrar na caverna do inimigo. Então ele tem essa inteligência espacial masculina. Então é que faz o homem ser o melhor jogador de xadrez. Porque o xadrez exige essa inteligência espacial.